O que a sociedade tem feito para promover políticas para os jovens? Hoje, nós somos um quarto da população brasileira. Então, são 50 bilhões de jovens com direitos garantidos, mas quais são as promoções desses direitos e o que a sociedade tem feito para promovê-los? Eu acho que essa é uma indagação que todos devemos ter, principalmente quando a gente fala de uma marginalização dessa juventude. Quando a gente observa essa juventude do nosso Brasil, nós estamos falando daquilo que o Humberto acabou destacando, da questão do povo. O povo não é homogêneo e a juventude também não é homogênea. A juventude é extremamente plural. E, quando a gente fala de juventude, nós temos que observar dois pontos. Nós temos diferentes Brasis, a gente está falando de um país com dimensões continentais, com regionalidades muito diferentes, e o mais importante, nós temos diferentes juventudes. Então, no mesmo contexto social, nós temos diferentes jovens. E como a gente pode perceber isso? Por exemplo, o problema, a dificuldade do jovem lá da ilha de Marajó é totalmente diferente do jovem lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, essas diferenças, essas especificidades da nossa juventude, elas devem pautar a produção dessas políticas. E o que a gente tem visto muito, principalmente no Brasil atual, é a construção de políticas de curto prazo. Se a gente for observar, nos últimos 20 anos, as políticas específicas para a juventude, elas tendem a ser descontinuadas ao longo do tempo. Elas se tornam políticas de governo, políticas, muitas vezes, eleitoreiras, que, com o passar do tempo, deixam de existir, e, ao longo prazo, aquelas políticas de Estado, acabam não acontecendo. E aí E aí Você